Não, 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 não É, quem quer tomar uma cerveja? Não, não Filma, bora Aí, bora, 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 bora Tomar uma cervejinha, moçada Pera, pera, pera Isso aqui, dá na roça, bicho Opa, rapazão Ô, veneno Ó Hum 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 Não, não, não E a heladinha Você quer também? Eu aqui Você quer uma também? Não, não, não Obrigado Ah, mais uma, mais A da preta é pra você A da preta é pra você, rapaz Ah, abóbora, né A da preta é pra você A da preta é pra você A da preta é pra você Ah, não pegou da nada Ah, ó Ah, ele cortou na pina Vai, 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 vai Cobra ali, rapaz A da preta é pra você A da preta é pra você Ah, não pegou da nada Coca-Cola Vou dobrar inteiro assim Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah